Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Lacombe, fazendo aquela análise. Lacombe é um poeta, é um jornalista. Gosto muito das suas análises, das suas falas. Ele consegue, às vezes, fazer um poema, muitas vezes, do cenário político, mas que está horroroso para o brasileiro. E a tendência é não melhorar por agora, a não ser que haja uma reviravolta muito grande. E a gente não consegue acreditar, porque lá dentro do Legislativo são pessoas vendidas. E muita coisa que rola ali dentro, né, gente? É difícil o cara não se vender. É muito difícil. Às vezes, entra com a intenção boa, mas no final, acaba sendo corrompido. Vamos ver o que o Lacombe tem a falar. A liberdade foi encurralada. Os ataques a ela são oficiais e não podem ser questionados. O sistema de perseguição, de mordaça, de calabouca, de censura é pesadíssimo. Está tudo por um fio. A liberdade é esculachada antes de sua eliminação total. Se ainda pulsa, eventualmente, a reação é imediata. Pulam em seu cangote e a espancam até o último suspiro. Há forças organizadas para isso, mal disfarçadas, fingindo tomar para si a salvação e proteção daquilo que destroem, sem dó nem piedade. O dinheiro dos pagadores de impostos é usado sem pudor para pressionar as empresas de comunicação. Jornalistas reais que querem buscar a verdade, que não aceitam ser uma assessoria de imprensa do governo, têm de ser demitidos. Foi o que aconteceu à editora do Estadão, afastada do jornal pouco tempo depois de publicar a reportagem sobre a visita da dama do tráfico ao Ministério da Justiça. Quem acredita nas acusações de assédio contra colegas feitas a ela? Foi o que aconteceu também a três conhecidos meus do Rio Grande do Sul. Há pouco tempo, quando fui a Porto Alegre para uma palestra, conversei com o diretor de um importante jornal do Estado que se rendeu à pressão do PT para que sejam eliminados da imprensa os críticos do governo. Eu não sabia quem ele era e comentei por acaso a absurda e recente demissão de um grande jornalista gaúcho. Imediatamente, ele se identificou como executivo do jornal em que esse meu conhecido trabalhava, confirmou que houve pressão da Secretaria de Comunicação do Lula e disse que foi o único da diretoria a se opor à dispensa. O interesse na verba de publicidade do governo parece sempre mais importante do que o compromisso com a independência, com a liberdade, com o verdadeiro jornalismo. Uma verba que nem deveria existir vira instrumento de chantagem, como no caso da Jovem Pan. O grupo ficou praticamente sem receita publicitária do governo e tem sofrido constantes ameaças. Querem que pague mais de 13 milhões de reais em indenização por dano moral coletivo. E a JP ainda pode perder concessões de emissoras de rádio. A Jovem Pan se tornou alvo do Ministério Público Federal por abrigar comentaristas bolsonaristas e foram todos demitidos, ainda que tivessem as maiores audiências da emissora. O Brasil do PT não admite o debate. Mas o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, diz que segue recomendações do Tribunal de Contas da União, cessar nos contratos sob responsabilidade do governo o direcionamento de recursos de campanhas publicitárias para mídias que se relacionem a atividades ilegais, como a disseminação de fake news. Muitas vezes nem é preciso haver a chantagem petista. Os próprios veículos se antecipam e mandam embora quem poderia atrapalhar a chegada de verbas federais de publicidade. Na minha última emissora de televisão, a estratégia dos donos foi exatamente essa. Eles fizeram esse movimento, cortaram cabeças, promoveram quem certamente agradaria o governo e ainda botaram no comando do jornalismo um ex-assessor do Lula. Estão aguardando a recompensa. O jornalista Alan dos Santos continua sendo caçado pelo PT e pelo STF. Ele acabou fechando seu canal Terça Livre, que chegou a ter 60 funcionários e deixou o Brasil. Seu pedido de extradição foi negado pelos Estados Unidos porque lá não existe crime de opinião. Aqui também não havia, mas isso mudou. Na perseguição ao jornalista levada ao extremo, agora o Ministério da Justiça vai pedir sua extradição por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Que quadrilha o Alan formou? Se não há crime, não há quadrilha. E como podem querer enquadrar como lavagem de dinheiro o recebimento de receita gerada por conteúdo publicado numa plataforma de vídeos? As leis vão sendo descumpridas, vão sendo reinventadas ou criadas. Se o Congresso não quer saber do PL da censura, o UTSE o adota para regulamentar as mídias digitais, as redes sociais. Entram no ordenamento jurídico, na marra, mecanismos para calar opositores dos poderosos, para impedir que as pessoas tenham liberdade de se manifestar. E o aparato estatal de censura vai ganhando comitês, conselhos, ferramentas variadas para perseguir e silenciar as pessoas. Temos agora o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que é ligado ao TSE, com a participação do Ministério da Justiça, do Ministério Público, da OAB e da Agência Nacional de Telecomunicações. Só este grupo sabe o que é verdade e o que é mentira. Não há, obviamente, referência à censura, mas a ameaça é bem clara. A logomarca do Cied é um olho, como aquele do Grande Irmão, do livro 1984, do britânico George Orwell. É o Ministério da Verdade, instituído pelo Executivo e pelo Judiciário, com o apoio da tal sociedade civil, representada pela OAB, para a alegria do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, que disse o seguinte. A Anatel irá usar a plenitude de seu poder de polícia junto às empresas de comunicação para retirar do ar todos os sites e aplicativos que estejam atentando contra a democracia. Já não vale mais a Constituição, não bastam o marco civil da internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código Penal, os crimes de injúria, calúnia, difamação, os crimes cibernéticos. O Estado policialesco tem superpoderes. Vai permitir apenas um tipo de opinião, um tipo de pensamento. Debate não haverá. Críticas, afirmações que desagradem a quem está no controle de tudo, e isso será proibido de vez. No império da censura, aqueles que mandam usam conceitos vagos, ambíguos, interpretativos. São eles que decidem o que é desinformação, o que significa fake news, discurso de ódio, desordem informacional. Essa sua definição muito particular de democracia. ...idade avançada que está chegando, que faz com que o Lula às vezes acaba falando a verdade. Mas a gente percebe que é um deslize. Você se lembra daquele vídeo, o Lula falando assim que eu vou ganhar, mas eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Admitindo que ele tinha enganado o povo nos seus dois primeiros mamados. Mandatos. Mamados ficou bom, né? Aí me veio o Lula agora e faz mais um deslize. Na verdade, isso foram vários deslizes. Primeiro aquele que ele falou que quando as pessoas melhoram a qualidade de vida, elas param de votar no PT. O que claramente mostra que o objetivo do PT é fazer com que as pessoas não melhorem sua qualidade de vida, permaneçam na miséria e na pobreza. só assim o PT tem voto, mas nem é tanto assim. Afinal de contas, acabou de perder 7% de aprovação em Salvador, que era a capital onde ele tinha a maior influência, né? No estado onde tem a maior votação que é a Bahia. Tá perdendo votos em todos os cantos. Todo mundo que fez o L tá arrependido. E aí ele vai tentar explicar as pesquisas de reprovação. Saíram várias pesquisas recentemente mostrando que a reprovação dele tá absurda. A rejeição do Lula tá batendo um recorde. E aí ele vai tentar explicar o porquê que a reprovação dele tá tão alta. E aí ele fala uma... É um momento raro, tá? É um momento que o Lula fala uma verdade. O que que me incomoda? É que a gente tem pouco tempo e por isso a gente tem que trabalhar demais. Esses dias vocês viram que saiu uma pesquisa e a imprensa ficou incomodada, mas o Lula perdeu a popularidade. A imprensa me perguntou, o Lula perdeu a popularidade. Eu falei, tudo bem. É porque eu tô aquém do que o povo esperava que eu tivesse. Bom, isso é verdade. Ele está aquém do que o povo esperava. Na verdade, não de mim. Ele tá fazendo exatamente o que nós da direita sempre falávamos que ele iria fazer. Tá aquém dos retardados que fizeram L. Eu não tô cumprindo aquilo que eu prometi. Eu não tô cumprindo aquilo que eu prometi. Não, é sério. Ele falou isso na maior naturalidade. Ele não tá cumprindo aquilo que ele prometeu. Do que o povo esperava que eu tivesse. Eu não tô cumprindo aquilo que eu prometi. Eu tenho consciência que eu não tô cumprindo. Porque quando eu planto um pé de jabuticaba, eu não chupo a jabuticaba no dia seguinte. Eu tenho que esperar ela crescer. Ou quando você planta uma oliveira e pergunta quando é que vai sair a uva, a verdade é que o que o Lula plantou foi desastre que serão colhidos nos próximos 10 anos. Não há nada que foi plantado agora que possa ser colhido no futuro próximo, médio ou longo. A não ser desastre e destruição. E eu achei interessante foi essa admissão dele. Descarada. Porque assim... Descarada. E outra coisa que eu quero mostrar. Esse evento que ele foi, olha a quantidade de pessoas que estavam lá pra recebê-lo. Gente, isso aqui é tão vergonhoso. Mas é tão vergonhoso que a imprensa tenta esconder. Mas tá aqui a multidão que tava lá esperando pra receber o Lula. Ladrão! 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 Olha a multidão de pessoas. Ou seja, a gente tá falando de um cara acabado. Realmente acabado. Tem uma coisa que eu quero mostrar também. Você tá vendo isso aqui? Prejuízo do Correios. Olha que coisinha linda que ele conseguiu fazer no Correios. Isso é o que ele plantou, hein? Durante o governo Bolsonaro, 818 milhões de lucro. 1,9 bilhões de lucro. Depois 304 milhões de lucro. Com o Lula, quase 824 milhões em prejuízo. Isso apenas no ano de 2023. E aí nós temos mais notícias. Vamos lá. Olha que interessante. Isso aqui é o Lula, galera. Isso aqui é o que ele plantou. Vamos ver o que ele plantou. Seguro de desemprego aumenta no primeiro bimestre e atinge maior nível em 9 anos. Sabe o que quer dizer isso? Que as pessoas estão perdendo seus empregos. E quando a pessoa perde seu emprego, o que ela faz? Ela entra com seguro de desemprego. Ah, tem uma pior ainda que eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui ele conseguiu. Brasil bate recorde de feminicídio em 2023 com 1.463 mulheres mortas. Mas não era o governo que veio pra salvar o amor? Não era esse? O governo do amor? Agora, olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui eu vou ter que fazer assim pra você ver. Enquanto as mulheres estão morrendo mais no governo do Lula, olha o que o governo do Lula tá fazendo com as mulheres. Porque esse cara é sensacional. Ele é muito bom. Lula nomeou quase o dobro de homens para tribunais, contabilizando promoções por antiguidade. O presidente fez 137 nomeações em quase 15 meses. Dessas, 88 foram para homens, 49 para mulheres. O governo mais machista da história. Enquanto o Bolsonaro tava nomeando mulheres pra ocupar as cargas de principal importância, me veio o Lula nomear cada vez mais homens. Então, assim, faz o L, meu amigo. O que mais falta pra você entender que você fez? Besteira? Nós estamos. Aumento de criminalidade, aumento do feminicídio, aumento de morte dos Yanomamis, aumento das queimadas, diminuição do investimento, rombo, recorde. Batemos um trilhão de dívida pública. Tudo por você que fez o L e achou que estaria trazendo amor. O amor que tá aí apoiando o Hamas, apoiando o Maduro, apoiando o Putin, envergonhando o Brasil aos olhos do mundo inteiro, né? Passando pano pra um ditador que mata e prende seus opositores na Venezuela. Tem como ficar pior? Tem. Aí a gente descobre que o ministro da Justiça recebe informação do Comando Vermelho. Os fugitivos tão fugindo dos presídios de segurança máxima. Tá cortando dinheiro das universidades que agora estão entrando em greve. Caramba, assim... Bom, pessoal, é isso aí, né? O amor que venceu, que é o amor que trouxe a paz. Mais uma vez, Lula sendo sincero, né? Ele não vai fazer nada do que ele prometeu. Porque ele acha que ele vai plantar agora e vai nascer daqui 10 anos. Então ele precisa de o quê? De três mandatos? Ele precisa de três mandatos pra fazer alguma coisa no Brasil? É sério. O Bolsonaro enfrentou tudo que a gente viu que ele enfrentou aí, né? A crise mundial, guerra e coisa e tal. E conseguiu fazer, tirou ICMS da gasolina. Esse governo aí colocou imposto até nos aplicativos. Colocou imposto em tudo. Tudo que é possível taxar, ele tá taxando. O Bolsonaro, ele tirou o imposto. O único governo que tirou a carga tributária do povo brasileiro. E isso acabou incomodando muito até os políticos, né? Acabou incomodando geral. Porque é o único governo que queria trazer benefício ao povo. Queria deixar o povo inteligente. Queria trazer a libertação do povo. Só que pros políticos corruptos, isso não é interessante, né? Você libertar o povo do cativeiro que ele vive hoje, não é interessante. Então, os chefões da política falaram, não, esse cara aqui vai fazer algo que não é interessante. Não tem como a gente tá fazendo isso aí agora. Então, vamos tirar esse cara, porque senão ele vai destruir a nossa mamata. E o Bolsonaro iria mesmo de acabar com a mamata dos caras, né? Infelizmente, pra gente, pras pessoas de bem do país, isso pra quem quer ver o crescimento do país em si, a gente não vai poder ver isso. Porque agora eles tomaram realmente o poder, né? Infelizmente, tomaram o poder do nosso país. Estamos aí largados as traças, esperando um milagre, esperando uma saída, esperando que algo aconteça. Vai ser muito difícil recuperar o Brasil. E, cara, é triste, é triste. Eu fico imaginando a PTzada vendo esse vídeo aí. Eu enganei vocês mais uma vez. O cara enganou o povo mais uma vez. E, mesmo assim, os pobó-cheira-cheira, pra não falar outra palavrão aqui, vão continuar fazendo ele. A realidade é que eles vão continuar fazendo ele. Porque vai chegar no último ano. Ele vai despejar dinheiro. Vai despejar com força pra dar aquela maquiagem. Vai dar aquela maquiada. O povo vai ser enganado. Vai cair na cilada, né, Bino? É cilada, Bino, é cilada. O povo vai cair na cilada. Não vai conseguir enxergar o que está diante dos seus olhos. E, depois de alguns anos, ele vai largar aquela destruição pra alguém de direita. Tentar consertar pra depois eles tentarem voltar novamente. É assim que eles fazem, né? Isso se eles soltarem aí o poder. Se eles soltarem, eu acho muito difícil. Se eles soltarem, a gente ainda vai ter chance. Mas vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado. Se eles soltarem, eles vão soltar. Aí vai pegar, vamos supor, vai pegar um Bolsonaro. Aí esse Bolsonaro vai ficar igual o que aconteceu ali. Olha, tudo isso aqui é culpa de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Olha, isso aqui é culpa de Bolsonaro. Enquanto era o fulano, ó, tava tudo maravilha. Agora Bolsonaro entrou. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Aí o povo burro, né? Verdade, tava tudo uma maravilha, olha. Sem entender que o Brasil foi destruído pela corrupção de novo, mais uma vez. Vai lá e faz o L de novo, né? Vai lá e vai fazer o L de novo. Porque a imprensa é vendida. Deputados, senadores, todo mundo vendido. Deputados, senadores, todo mundo vendido.